Fala minha tropa, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Já se parou pra se perguntar qual garrafa de uísque você tem que ter agora pra final do ano? Qual garrafa de uísque comprar pra conseguir vender? Eu vou deixar algumas dicas pra você que tá com distribuidora, tá começando agora, tá vendendo, tá iniciando, pra você implementar dentro da sua loja, tá? Pra quem não me conhece, eu me chamo Teodoro, eu ajudo donos de distribuidoras a viverem do seu próprio negócio e conseguirem ter um salário de 10 até 30 mil reais por mês, tá? Se você não me segue, já vai nas outras redes sociais, clica lá, me segue, tá? Aqui no canal tem mais de 1.500 vídeos, tem toda a minha trajetória no setor da bebida. Hoje sou referência, tenho o maior treinamento pra donos de distribuidora do Brasil. E um detalhe, tá? A gente se tornou embaixador da Umbev, então hoje sou criador de conteúdo oficial, tá? Enfim, bora ali que eu vou mostrar o que eu comecei a comprar e o que eu vou comprar pra essa reta final de ano, tá? E já vou explicar pra vocês e mostrar quanto que eu paguei em cada item. E ó, antes de tudo, eu queria deixar uma dica relacionada à maquininha, tá? Rapaziada, você que tem distribuidor e não tem maquininha, já vai na descrição do vídeo e deixei o desconto da maquininha da Tom com taxa de 0,83%, tá? Débito e crédito, a melhor taxa do mercado, frete grátis, garantia eterna. O link tá na descrição. E pra começar o vídeo daquele jeito, já vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Esse pedido é isso daqui, ó. É um pedido bacana, tá? É um pedido bacana. Não tem só isso, a gente tem aqui, eu vou mostrar como é que tá a prateleira. Vocês sabem aí que recentemente a gente mudou de lugar, né? Os whisky ficavam aqui na prateleira e a gente trouxe pro lado de cá, tá? Então a gente tá usando basicamente essa, essa e aquela ali de whisky. A gente vai dar uma mexida aqui ainda pra ficar mais organizado, mas basicamente estamos usando esse espaço, né? E agora é a reta de final de ano, a gente vai ter que aumentar a nossa compra de mercadoria, principalmente de whisky. Algumas garrafas que tendem a vender mais, outras não. Pra poder conseguir ter tudo que o cliente procura, tudo e mais um pouco, tá? E isso daqui era o que a gente já tinha, ó. E além disso daqui, do lado de cada loja tem mais um pouco, olha. Ali em cima tem mais algumas garrafas de cavalo branco, como vocês podem ver. Enfim, e agora eu fiz um pedido que chegou isso aqui pra gente essa semana. Que é o quê? Duas caixas de Ballantines, meia caixa de Black Label, parece uma caixa, mas é só metade, tá? É meia caixa. Uma caixa de Bucanos, tá? E uma caixa de Jack Daniels. E todos esses produtos aqui tem um ponto muito legal. É de um fornecedor nosso que eu liberei lá no grupo, tá? Então se você que tá vendo o vídeo e não é meu aluno, não participou do MDL, que é o método distribuidor lucrativo, que eu ensino todo o passo a passo, toda a metodologia pra você ter uma loja que vende mais de 100 mil todos os meses. O link pra você participar do MDL tá na descrição, tá? Clica, entra, meu time entra em contato com você, coloca você no grupo do WhatsApp, você tem acesso às aulas, uma mentoria comigo por semana ali em grupo. É muito bacana, tá? Vamos começar aqui mostrando sobre o Ballantines. O meu Ballantines, basicamente, ele tinha acabado. Eu queria perguntar algo pra vocês. O Ballantines, na região onde vocês, tende a vender muito? Rapaziada, aqui ele sai bastante, principalmente em combo, a gente também faz uns copão dele. Falar em copão, deve sair o vídeo aí pra vocês, ó. Chegou os copos personalizados aqui na loja, olha que da hora. Operação Lei Seca. Eu seco todos, todas. Cara, chegou pra gente os copos, baldão. E tá saindo bastante. Nessa compra aqui, ele saiu a R$62,00, se eu não me engano. Um preço bacana, tá? Dá pra vender aos R$100,00 o combo, R$85,00 a garrafa. Tá bacana. Tá, eu peguei duas caixas, eu tava zerado aqui na prateleira. Tinha nada, nadinha de nada, ó. Literalmente zerado. Você aproveitou e pegou uma caixa de Jack Preto. Rapaziada, o Jack Preto, ele vende bem. Eu não tinha também, o meu acabou. Só tem aqui o de mel, porque o de mel vende bem. E aí acabou, a gente foi e comprou mais um pouco. O Jack Preto, ele saiu a R$95,00. Um pressão também. A gente vende aqui, geralmente, ele a R$160,00 a garrafa, tá? E R$180,00 o combo. Mas é bem provável que a gente abaixe agora, final do ano, por conta que a gente tá pagando mais barato. Eu tava vendendo nesse preço, mas a gente tava pagando aí por volta de R$120,00, R$115,00. E aí dava pra vender e ter uma margem boa. Mas agora com essa mudança, a gente deve mudar também. Aproveitei e peguei Bucanas. Tinha um bom tempo que eu não comprava caixa de Bucanas, tá, rapaziada? Pega um bom tempo. Aí agora a gente pegou aí uma caixinha e o Bucaninhas de 1 litro. Deixa eu abrir aqui sem rasgar tudo. Vou abrir aqui pra vocês verem. É o de 1 litro, tá, rapaziada? Tá rolando muito Bucanas de R$750,00 por aí. Esse aqui eu paguei R$138,00, tá? Bucanas a gente vende aí a R$185,00, R$190,00. Aí, rapaziada, Bucanas. Pegou uma caixa aí com R$12,00 também pra gente. E peguei meia caixa de Black Label. Paguei R$125,00 no Black Label, tá? Que é vendido a R$180,00, se eu não me engano. Por que você não comprou uma caixa, Teodoro? Porque o Black Label ele vende menos. Então se vende menos, a gente compra menos. Não tem necessidade de comprar uma caixa. Sendo que ele não vai vender tanto assim, né, rapaziada? Enfim, vai comprar de acordo com o que realmente precisa. E aí, esse pedido aqui, parece que não, mas ficou por volta aí de R$5.000, rapaziada. É um pedido relativamente grande, só que com pouco volume. A ideia é reorganizar todas essas prateleiras aqui de uísque. E, além disso, eu quero utilizar essa prateleira aqui, ó. Pra colocar uísque. Por quê? Aqui eu coloquei bastante produto. Mas eu não tenho tanto produto de tabacaria aqui. Então a minha ideia é encher aqui de produto de uísque também. Aqui a loja tá bem recheada aí, como é que vocês podem ver, ó. Tem bastante coisinha. Apesar que esses dois lados aqui a galera não frequenta tanto na loja. Mas a gente colocou aqui algumas cachaças novas que chegaram pra gente, ó. Leite condensado, coco, café. Chegou essas daqui também, ó. Pra gente, mais uma. Enfim, os produtinhos da Elma Chips. E, basicamente, a compra foi essa. E a dica que eu queria deixar pra vocês aí pra final de ano, tá? Focar em três garrafas que tendem sempre a vender muito. Ballantines, Cavalo Branco e Red Label. Essas três garrafas você precisa ter dentro de loja. Que elas, sim, vão fazer a diferença na sua venda. O restante vende, tá? Mas não com a mesma proporção. E, assim, não só esses três produtos. Final do ano, rapaziada. É uma época que vende muito. Vocês podem ver que o meu galpão tá um pouco bagunçado. Mas tem bastante coisa. E vai chegar muita coisa ainda, tá? Por quê? Porque, cara, é época de venda. É época que a gente tem que estar preparado pra vender. Eu já até arrumei aqui, ó. O espaço aqui pra gente colocar a mercadoria que vai chegar entre... Até segunda-feira. Chegou hoje bastante long neck ali, ó. Que vocês podem ver também. As long neck que chegaram. E, cara, é bom a gente ter isso organizado. Isso centralizado. Porque são produtos que tendem a vender, tá? Long neck, latão, energético. Eu vou comprar mais. Eu tinha comprado um pallet. Já deu uma zerada legal. Refrigerante. Já tô bem estocado. Fiz pedido na Coca-Cola. Eles vão entregar a Coca-Cola segunda-feira pra mim. Que aí eu já fico basicamente tranquilo de energético. Refrigerante. Carvão. Tenho muito. Água também. Comprei bastante. Eu vou deixar isso tudo centralizado. E o uísque a gente vai comprando ao decorrer da semana. E assim, eu vou voltar com a frequência aqui no canal. A postar mais vídeo pra vocês. Eu tava um pouco sumido. Mas eu posto muito no Instagram, tá, rapaziada? Se você não me segue no Instagram, vai lá. Que eu posto muito conteúdo por lá. Então coloca aqui, ó, nos comentários, as três garrafas de uísque que você acha que vai vender muito esse final de ano. Que eu quero entender um pouquinho. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e até o próximo.